Após pegar o item XP Share, Gbege finalmente upou o Bitter Man. No entanto, Gbege teve que usar uma estratégia arriscada para conseguir a segunda insígnia de Hoenn. Será que Gbege vai passar do próximo ginásio? Oh, eu tô fudido. Repetindo a mesma jornada, os inimigos tomam no rabo. Não é tempo para vacilar as pernas do último mestre. Juntaremos forte bem no meio, é uma pena não terá recheio. Oh, eu tô fudido, Pokémon. Faltam três, oito, meia. Oh, é impossível. Essa jornada é infinita, Pokémon. Pokémon Emerald, versão brasileira, Gbege BR. E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gbege e eu estou aqui em mais uma parte de Pokémon Emerald. Vamos saindo aqui. Aqui eu já praticamente fiz a limpa na praia, né? O que é isso aqui? Certo, Elliot. E não, falando besteira, né? Apanhou e depois fica reclamando. Certo, aqui tem alguns itens para pegar em Slate Pot. Eu até deixei um pouco para depois. Esse cara aqui, ele... O que é que ele faz? Ele vende uns Poké Dolls aí. Não é nada muito importante, não. É mais para você enfeitar a tua casa. Essa menina, depois ela vai me entregar, mas agora, agora não. Deixa eu ver se esse cara tem alguma coisa. Opa, peraí. Ah, tá, interessante. Esse cara aqui é justamente as bombas que você compra o anabolizante, né? Para colocar no Pokémon. É caro, mas enfim. Isso aumenta também EVs. Lembrando que essa geração tem um limite de EVs, né? São 510 o máximo que você pode ter. E não é em todos os atributos. No máximo, você pode ter, na verdade, em dois atributos isso. Opa, consegui aqui. Ah, tá. A Roxane, ela comentando aqui. Eu vou colocar só um textinho aqui sobre EVs aí para você entender um pouco melhor. Fica mais fácil do que eu estar explicando. Então, deixa eu subir um pouco aqui. Aqui, uma coisa que é importante para você estar fazendo. Que... Senão, não é só você voltar e fazer, né? É você comprar aqui no Pokémart. Que é um item que você vai precisar depois. Esse rabo ou meio. Não é e-mail do rabo, não. Enfim, é um e-mail aqui com o símbolo do Wingull, eu acho. Eu estou com um monte de item. Deixa eu até ver aqui na minha bag como é que está. Estou cheio de item. Lembrando que na primeira geração, essa lista de item aqui, o máximo, era você ter 20 de todos os tipos de item. Incluindo Pokébola, item chave. Aqui, tem vários bolsos, né? Mas, por exemplo, só esse bolso aqui de itens, o máximo é 30. Ou seja, muito superior ao que era antes. E já está bem cheio, né? Então, eu vou aqui no centro Pokémon só para colocar os itens que eu não vou precisar. Depois eu volto. Pronto. Coloquei os itens lá e só um detalhe, eu volto vender alguns itens também, né? Tem uns itens que não servem para nada, a não ser que você... Para vender mesmo. Então, um deles é aquele Tiny Martial que eu peguei. Não vale muito, mas... É, não vai ser comprando que eu vou vender, né? Isso aí é difícil. Vamos na venda aqui. Aí tem o Tiny Martial. Vendeu os dois que eu tenho, né? Pelo menos dá algum dinheiro. E o Stardust, que aí é um dinheiro um pouco melhor. Deu a mesma coisa que o outro, quase. Dois de um é um do outro. Olha o Rio ali comprando uma bebida. E aqui tem... Deixa eu ver o que tem mais para pegar. Essa mulher aqui, ela vai te dar um Power Jar, que é para você, no caso, como se fosse esmagar as berries e fazer pó para depois... Fazer pó para você virar um traficante. Enfim, essa parte aqui, para você usar, a única forma que eu conheço é você... No segundo andar do centro Pokémon, você vai precisar fazer trade com outra pessoa para fazer um minigame. Enfim, algo chato que eu não gosto. Aqui não tem nada muito importante nesse momento. Aqui também não. Aqui é para você, se não me engano, mudar de nome, né? Deixa eu ver. Isso é isso mesmo. É. Mudar o nome dos Pokémons, não o seu nome, lógico. Dos Pokémons, caso você não fique satisfeito, sei lá. E aqui, olha, o Johnny Cage apareceu. Ah, se não é o GBG, aqui é o Battle Tender e... Esse daí tem, eu acho que na segunda geração que você vai com a equipe de três Pokémons, você escolhe, são seis Pokémons aleatórios, você escolhe três para formar a equipe e vai enfrentando algumas batalhas. Eu acho que se você ganhar três, você ganha um item. Sempre vai mudando o item, você tem que ganhar as três seguidas. eu posso fazer isso mais para frente, mas não estou muito a fim de fazer isso agora, vim só para pegar essa TM41, que é Torment. É uma TM chata, né? Eu não gosto de ter ela, mas o oponente fica repetindo o mesmo ataque que... Não, não pode repetir o mesmo ataque. Ele usa um ataque e depois tem que usar um ataque diferente, não pode usar o mesmo ataque. Certo, eu curei alguns Pokémons ou acho que não, né? Ah, que joia. Vamos voltar, então. Voltando aqui, vamos só aqui em cima. Ah, tá. O professor aqui, Carvalho Entre Aço. Ah, você viu a Mei? Eu não vi ela, não. Ah, vocês estão andando separados, né? Na verdade, é a escolha dela, né? Também não sabia que poderia andar em dupla e não pode. Antes que alguém diga não pode não, não pode, meu amigo, viu? Tá certo. Aqui ele está dizendo ah, fique de olho aí na Mai, barará, e adicionei ele no Poké Nave. Aqui tem uma coisa muito interessante para você fazer. Deixa eu só, eu já estou prevendo aqui a merda que vai dar. Então, deixa eu pegar um item aqui. E os caras ali em cima tem um Pokémon não muito legal. Deixa eu entregar aqui para o Graven. Quick Claw, não. Esse aqui. Por quê? eles têm como se fossem os Pokémon elétricos tipo uns Pikachus. E a única habilidade que tem são dois tipos diferentes. É Minos e o outro é Puzzle, Puzzle, sei lá. Puzzle, é. Não sei a pronúncia, for assim. A habilidade dele é quando o outro está em jogo e for uma batalha dupla, o ataque especial dele aumenta 50%. Isso de ambos. Então, se eu fosse pelo meio e enfrentar os dois, aí eu não quero isso. Certo, ele certamente é mais rápido que eu por ser um Pokémon elétrico que eu tenho essa característica. E eu sou o Kikata caindo danado. Então, eu vou usar o Vital Troll. Nessa geração existem poucos Pokémons elétricos. São bem poucos mesmo. E só tem esses dois e o Electrike que é o Voli para uma Electrike. Aí, o que é que acontece? Eita, por não morrer o bicho. Que pariu também. É, tá querendo me trollar, morrar. Lembrando, eu tô falando dessa geração, exclusivamente dessa geração. Tem as passadas, Pikachu, aquela galera que você já conhece também, né? E aí, esses dois são meio fracos, atributos meio baixos e tal. É mais para você querer variar. O Minho é outro doido. Mesma coisa quase. Muda bem pouco de atributo. Acho que pode aprender as mesmas habilidades ou bem parecida. Usou Thunder Wave, beleza. Já estava prevendo isso. E usei a Belly para curar paralisia e Tomy na sua cara. Ah, rapaz, foi crítico. chupa essa, Minho. E quase upando, né? É, eu sei o que vocês estão pensando. Eu tirei o XP Share, eu vou upar um pouco o Graven, porque eu vou precisar dele daqui a pouco. É, eu não queria adicionar essa menina não. E enfrentar agora o cara que está cagando no matizinho. E vamos enfrentar. Ele praticamente tem os mesmos pokémons. Não vai mudar muita coisa. E tem um pokébola vazia, porque tem dois pokémons ali. Ah, outra pokébola deve ser para guardar o filho. Né? Vamos aqui. Minho, Vital Troll, eita porra, filha da puta. Thunder Wave 100% de chance de acertar, é chato. Ai, todo final de turno dá merda de... Deixa eu usar Vital Troll mesmo, vai. que eu tenho a chance de experimentar e não fazer nada. Eu sei que o Vital Troll sempre acerta, mas você paralisado tem essa condição, né? De 50% de chance de você ficar paralisado ou você poder fazer alguma coisa. Eu vou mudar de pokémon, sabe? Não vou não, foda-se. É assim mesmo. Cadê? Plusly! Pluslyle! Não é assim que se provave ser. Quick Attack. É, pelo menos está sendo... Né? Não está sendo piedoso. Ele já sabe que eu estou paralisado, danado. 9 de life, por favor, um crítico para matar. Foi! Não foi crítico, mas empacotou. A mesma coisa que eu tenho upado, né? No outro. Mas tudo bem. Estão ganhando XP é bom, né? Esses caras. Beleza, consegui aqui. Apesar que foi meio sofrido. Deixa eu curar ele. Pronto, cure ele com itens mesmo que aqui é. Lola, quem é Lola? Não lembro. A batalha de ontem, na verdade, não foi ontem não que eu ganhei de você. Mas o jogo está dizendo que foi, foi, né? Certo, aí aqui, ó, estou sendo vigeado, estou sendo vigeado pelo copo. Você conversa com o copo, entre aspas. E, na verdade, era um esconderijo do ninja careca. Ele estava lá. Esse cara é meio maluco, a Trick Master. Ele faz como se fosse uns labirintos. É bom que tem gente para enfrentar lá. Aí você ganha XP. Só me importa com XP. E tem alguns itens também, mas não é tão importante. Aí, você passa no labirinto, ele te dá um item. assim, cada vez é um item diferente. Só que, os labirintos vão mudar, ele vai fazer novos labirintos quando você for progredido no jogo. Então, pode ser que você nunca venha aqui. Lá no final do jogo, você venha, vai enfrentando um labirinto atrás do outro. Aí a escolha é sua. Certo, o Oddshare é o Pokémon venenoso e também grama, né? Por ser venenoso, ele vai ser resistente ao ataque lutador. Então, vamos pelo menos mudar um pouquinho aqui para dizer que eu faço alguma estratégia. A gente tem um Spore. Que joia! errou? Você é doido mental, então. Tome um wing ataque. Pá! A cabeça e não matou. Faça outra coisa, eu já disse, o Spore, filha da puta. Esses caras estão endoidando. Aí, muita gente perguntou, pô, GB, qual vai ser o próximo gin... Perguntando não. Muita gente está querendo ver como é que eu vou fazer no próximo ginásio. No próximo ginásio é elétrico. Eu tenho muitos Pokémon para se foder para elétrico. Não tantos assim. Mas, não tem um Pokémon super forte, né? Mas aí, só mesmo quando eu chegar para poder mostrar, né? Olha, árvores que podem ser cortadas no meio de labirintos, né? Isso é estranho. Certo, vamos ver aqui. Tem alguns itens para pegar também. Aí, aqui é como se fosse uma prévia do que eu vou enfrentar no ginásio elétrico. GB, não tem esse Pokémon, não. Não tem, não, Odds. Eu sei que não tem um Odds. Deixa eu falar. Deixa eu falar, fica foda, né? É que você vai ser paralisado para caralho. Principalmente que a habilidade do Electrike barra Manectrike é que toda vez que você atacar ele tem uma chance de você ser paralisado. É foda. Eu acho que até quando ele atacar você tem essa chance. Fora que ele deve ter ataques elétricos. Ele tem ataques elétricos. Não só para paralisar você como qualquer Thunderbolt, Shockwave, qualquer coisa tem 10% de chance para paralisar. Pelo menos é o que eu lembro. Zigzagum, acho que é o Arm Trust, né? Já empacota. Um ataque, dois. Já era, não precisa nem do terceiro. Sinto muito, Zigzagum, vai procurar item no rabo do teu mestre. Sai. E obrigado pelo XP. Nível 19. Tá bom. XP legal aqui. Estou tentando aprender fake out. Porra, fake out eu gosto de pra caralho esse ataque. É um ataque meio troncho. Ó, é um ataque um pouco maior, né? 40, vai ter 35. E send accuracy. Só que ele só funciona no primeiro ataque. E no primeiro ataque, além dele ter um ataque de prioridade, ele vai atacar antes do inimigo, ele 100% de chance de o cara ficar flinched. Então o cara fica momentaneamente paralisado, né? O cara fica sem atacar. Então, é um ataque grátis que você ganha. Isso é massa, o Zigzagum. Eu não vou poder usar o fake out porque eu já estou na batalha. É assim que você chega. Então não é quando você inicia, é quando você chega. Aí é massa porque você, por exemplo, está enfrentando um monte de Pokémon selvagem, chato, que você não quer enfrentar, mas nível baixo. Você usa o fake out que mata ele na hora. Pá, matou, pá, matou. Ele nem, mesmo sendo rápido, ele que se fode. Tá ligado? Então você trola ele. Não importa. Dê que você seja a foto suficiente pra isso. Mas, na pior das hipóteses, vira um ataque de graça. Você pá, fake out e depois aí que você faz outra coisa. Então vamos pra cá. Eu tenho que ir um pouco pra baixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar esse matinho e enfrentar a menina ali embaixo, não vai demorar. Olha ela aqui, danada. É, eu sei que é um o Trick Master. O Trick Master era um vilão do The Flash, né? Enfim, acho que ninguém vai sacar a referência. Skitty! Pokémon normal, eu gosto de Pokémon normais. Eles normalmente morrem pra Warming Tress. Toma uma. Toma duas, três, 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 não. Três sim. Toma. Se arromba aí. Eu não sei porque depois aparece aquela mensagenzinha ali. Se bem que eu não li, né? Eu devia ser alfabetizado pra poder ler. Certo, agora esse cara que é do tipo voador, do tipo grama. Vamos tentar um Pokémon diferente, né? Vamos tentar o Heber. que ele vai vir aqui pra encher, tentar me paralisar, provavelmente. Deve ter algum paralis, alguma coisa. Eu vou usar a Proa mesmo, não tenho que fazer. Toma! Tá quase upando, falta só. Cara, não dá nem pra ver o que é que falta pra upar. Elite Seed foi. Eita, cara, que chato. Isso aqui veio do ataque. Toma outro. A Proa. Só isso? Stun Spore, é clássico, eu sabia. filha puta. A Proa, a Proa, a Proa, a Proa, não faça isso inimigo. Toma! Caramba, tá quase, tá quase, vamos embora um pouquinho. Uma gota pra ver, ainda tá, a porra. Esse cara tá foda, não tô paralisado. Tá cheio de semente nele. Ainda tá tentando absorver. É, bem cuidado, não. Olha aqui, ganha XP. Bom até. E o Merry, o Merry, vamos supar um pouco com a Carolina, né? Faz tempo que a gente não upa. É bom, pelo menos, né, nesses momentos aqui, usar um Bullet Seeder pra tacar na cabeça. Toma aí. Toma um, dois, pra efetivo, mas tá tendo pouco, né? chaves. Vai, mais um pouquinho. Olha, foi assim, foi, caramba, que joia. Nunca acontece quando eu, quando é pra matar um inimigo, não acontece. Quando é pra deixar ele se morrer, aí, né, acontece isso. Beleza, eu sei, eu podia usar o Absorb, mas, eu acho mais divertido assim, nessa tensão de ataque por ataque. Fora que é o mesmo dano do Absorb, nem invento dizer, né, tira mais, não tira mais, não. Esse é de dois a cinco ataques, então, tecnicamente vai ser a mesma merda. E ainda, é melhor esse, porque cada ataque tem chance de ser crítico. Não que a chance seja maior, né, por usar esse ataque, mas aí você já entendeu, que tem mais possibilidades. E aqui, uma graminha, cortar essas duas, umas coisas tem que agilizar, né, e pegar esse item, que eu não sei o que é, um Orange Mail, que legal, era o que eu queria. E agora é só sair do Labirinto Fantástico, nem sei qual é o item que eu vou pegar, espero que seja um item que vale a pena, né. Vamos lá, Trick Master é fabuloso? Não. Porra, que foda, tava no scroll. Você pega o scroll, né, ele memoriza, memorizou essa frase. Eu tive que falar essa frase idiota, pra poder passar ali. Certo, você é foda, 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 e me dê aqui, Harry Candy, meh. Harry Candy, pra quem não sabe, você usa no Pokémon, e ele ganha um nível. No caso, não ganha porra nenhuma de vez. Então, só segue o facho aí. Quem quer Pokémon competitivo, mas se você tá pensando em fazer competitivo, certamente você já sabe disso. Então, tem que sair aqui, não posso ir correndo, é coisa chata. Porque ele é comportado, não pode correr dentro de casa. Então, vamos aqui. Aí, aqui, eu tô doido pra... Você tem o que pra mim? Me dê um item, por favor. Ah, tá, a bicicleta vai por cima, eu entendi. Certo. Aí, eu vou... Não, não dá não. Vamos, peraí, eu preciso, eu preciso... É, vamos assim mesmo, Tem um monte de item escondido, só que você vai encontrar o item finder daqui a pouco. Então, não precisa ficar tão paranoico. Esse cara aqui, vamos espancá-lo. Aí, encontrei um Pokémon bom na grama. Espero que não seja o Electrike, cara. Porque nessa grama aqui, tem o Electrike, tem o Mino, e o Plusling. Então, os Pokémons elétricos dessa geração, você encontra aqui. Deixa eu ver. Eita, Aro. É uma pena, não é? Morra. Pufo. Essa foi a primeira bomba, a segunda bomba. Ele tem uma defesa alta, mas ele apanha, feito uma criancinha, para o Pokémon lutador. Eu sinto muito aro, você foi o Pokémon favorito, mas foi pro saco. E o Electrike? Vamos com ele mesmo, vai. Sim mesmo, essa porra. E aí, Electrike, tudo bom, tudo bom? Meu nome é Graven, eu vou usar o Fake Out, esqueci de usar o Fake Out. É, mas, deixa eu te falar, vai. Vamos usar o Vital Troll, ele vai, deve ser mais rápido que eu. Aumentou o ataque, você é muito inteligente, então toma aí a porrada. Bufo. Matou. Não fique paralisado, 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 eu pulpei. Ok, atributos bons. Não fique paralisado, não fique paralisado, não fique paralisado, não paralisei. Já era. Tem algum item escondido por aqui, deve ser aqui, não sei. Vamos ver se daqui a pouco. E tem uma pessoa, não é muito legal, para enfrentar aqui em cima. Mas, eu vou precisar de uns pokémons, pelo menos, bonzinhos, né? Então, deixa eu usar aqui, paralisar com ele, e mudar de pokémons. Vou botar aqui, o, botar o Wesley mesmo, vai. É porque aqui, você vai enfrentar a May. E a May, ela tem três pokémons, aí vai depender, lógico, do inicial que você escolher, isso aí já é clássico. só que, é, na minha equipe, normalmente, os pokémons vão se foder. Porque, ó, o Engu, ataque voador, e ataque de água. Então, por ser voador, ele já bate no Trico, já não é legal. E ele, não é, não toma, é, dando um aumentado, por ataque de grama. Então, vou usar o Engu, ataque mesmo. Mesmo nível, né, pau a pau. Sonic Wing, eita, cara, que ataque bom você foi tentar usar contra mim, hein. Vai, não acredito. Porra, tô ficando confuso. Tem que ser uma merda dessa mesmo, pra tentar me trolar. Eu falei o seguinte, você vai usar um, sei lá, que diabo de ataque você usa, eu vou mudar pro Graver. Talvez você use o Wing Attack também. Mas, eu tô sentindo pra não morrer um ataque só. Não morra com ataque só, não morra com ataque só, beleza, massa. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Obviamente, fake out. Péu na cabeça. Yeah. Matei, já era. Obrigado pelo XP, também gosto. E agora eu vou usar o Combustion. Combustion é do tipo lutador, e fogo, né, que é o Pokémon inicial. Fogo e lutador. Só que, ele tem várias coisas pra foder você, pelo menos na minha equipe. Ele tem Pack, que é ataque voador, então fode uma corrida. Ele tem ataque lutador, que vai foder os normais. E tem, é, fogo, e também o Pack, que vai foder, o, o Trick, então praticamente só tem um Igul aqui na jogada. Como ele também é fraco contra o Wing Attack, eu vou usar o Water Gun, já que eu tenho um ataque especial maior, e ele não tem uma defesa especial tão alta. Eu acho que até parei a defesa dele. Só que mesmo assim, o dano eu sei que vai ser maior. Então toma, mais um Water Gun, e por favor, vá para a sua lábide sozinho. Opa, que história é essa? Você ainda tá vivo, é, cara? Sem life, você tá vivo? Então morra lá. Passou as botas, por favor. Morreu. Aí. E agora, eu vou enfrentar um Tinhoso, que é o Lombre, é o Lombrado. Contra o Lombrado, fica difícil achar um Pokémon que... Vamos com o Graven, vai. Porque eu posso usar ataque voador, com o outro ali, mas... Vai ser meio tenso. Um Fake Out, acabei de aparecer, legal, lembrei disso, quase esqueço. Pronto, tá Flint, eu sei disso. E vou usar o Vital Troll. Aqui tem uma estratégia, que é isso, Shift? Ah tá, Shift é um ataque que nunca erra. Se você for mais rápido que o inimigo, o que é que acontece? Use Vital Troll, e depois Arme Trust. No caso, ele é mais rápido que eu. Mas se eu fosse, eu iria atacar depois, por causa do Vital Troll, e logo depois... Aí ele iria fazer um ataque. Eu iria atacar depois, e no outro turno, eu iria atacar primeiro. Então eu iria ganhar dois ataques, ele só iria me atacar uma vez. Estratégia boa. Caso contrário, você tem que fazer dois Arme Trusts, pra matar um Arme Trust, e depois o Vital Troll, você iria tomar dois ataques, que não iria valer a pena. Beleza, a Mei foi pro saco. Mas, ela é... É uma boa perdedora, ela me dá um Item Fighter, caralho. E logo nesse começo do jogo, é bom você pegar. Aqui tem vários itens escondidos, então vai ser interessante. Ela tem uma bicicleta, ela usou... É, mas eu não preciso dessa merda, eu tenho uma bicicleta. Nada a ver, mas beleza. Vamos pegar aqui, usar o Item Finder. Olha ele aqui. Aí você coloca como Registrar, que aí sempre que você apertar Select, vai aparecer. O bom é que não tem Pantin, que é isso, que é Henrique. Ah cara, vai cagar na praia. Aí você aperta aqui, se não tiver nada, ele já fala rápido. Mas se tiver, ele faz o barulhinho. Aí você vai procurando. Deixa eu ver só um negócio aqui. Só um detalhe. Que eu acho que eu... É, olha só. Deixa eu ver mais um detalhe aqui. Era só um... Deixa eu pular essa batalha. É que eu tô em dúvida com uma coisa. Deixa eu apertar aqui. Select de novo. O Item tá lá em cima. Não, ó. Legal, ó. Nessa geração, ele se vira pro lado que o Item tá. Então você tem como realmente sacar. Percebeu que ele antes virava pra baixo, depois tá agora pro lado? Isso é legal. Isso é interessante. Vamos ver se tem mais Item, não tem. É uma sacada boa, que antes você ia na doida. Mas acho que tem mais outro Item aqui, né? Não? Ah tá. Mas tem uns treinadores pra enfrentar de qualquer forma daqui desse lado. Deixa eu ver como é que eu tô de Life. Tô meio mouse, né? Tô muito bom, não. 4% Pokémon, bora. Pronto, vamos pra cá. Aqui tem uns Pokémons pra enfrentar. Por enquanto não tem itens. Eita, demônio. Eu não queria que você me visse, não. Chato isso. O Pokémon da frente eu acho que é o Wingull, né? Eu acho que é. Deixa eu ver... É. Wingull. Mas isso vai ser bom, né? Então vamos agilizar. Wing Attack. Rosélia. Digrama. Wing Attack. Beleza. Batalhas rápidas têm que ser resolucionadas dessa forma, né? De uma maneira mais tranquila. Pronto. Vamos vacar agora. E cortar mais uma graminha, né? Só que assim. Agora vamos evoluir um pouco mais também. O... XP Share. Revoluir um pouco mais. O Beaver Man. O Graver já pegou um nível bom. E vamos mudar aqui esse Pokémon também. Vamos botar o inicial. O Graver. E o próprio Beaver Man vai ser o segundo. Sei que pode ser meio difícil. Eu nem lembro quem é que enfrenta aqui esses dois. Mas aí ele vai ganhar bem mais XP. Vamos ver só quem é. Guitar. Eita porra. Se é Guitar deve ser elétrico. Mas não tem muito problema não. Ryu e o outro. Ryu eu vou me fuder com uma corrida. Já sei. A gente tem que neutralizar uma corrida rápido. Então como é que a gente faz isso? Fake Out. Toma na cabeça. E o Scratch. Que o primeiro ataque ele vai... Ele vai... Ele acerta. Ele faz, né? O segundo é que ele não faz. Minha defesa, né? Tudo bem. Não tem problema. Uma corrida tá fint. E aí o Beaver Man. Dá outro ataque. E agora... O meu Pokémon é do nível mais alto. Tem que dar um Arm Trust. Pra uma vez ele se mata. E ele aqui não vai ficar fazendo nada não. Não vai ficar fazendo nada não. Não vai atacar. Vai fingir que vai atacar. Vamos pra cuidado. O Arm Trust vai. Beleza. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Mata, mata. Ufa. Matou. Já era. A estratégia foi boa até. O medo é o maluco ali se matar. Não tá fazendo porra nenhuma. E agora... Eu vou usar o Vital Troll e o... Dá um bocejo. Não. Não faça isso não comigo. Vou evitar o Troll na cabeça. E já era, amigo. Porque foi crítico. Obrigado pelo XP. E por favor vá pro céu dos Voltorbs. XP bom. 4 bolsos até legais. E já era. Detonei os dois maluquinhos. É bem melhor assim, né? Coloca o XP share agora. Do que... Eu tá com o Gravy a nível baixo e suando lá. PP up. É bom. Deixa eu ver se tem algum item escondido por aqui. Não, não tem. É bem simples isso. Você logo... Observa. Vamos pegar aqui o que é isso. Cherry Berry. E Lepa Berry. Deixa eu plantar aqui um negocinho. Mandei o Paralyze e já... Reguei também. Guarde o Spec. Ok. Vamos pra cá. E vamos teleportar ali pra baixo. Teleportando. E vamos aqui enfrentar a duplinha das menininhas doidas pra apanhar. O que é que elas tem aqui? Espero que não seja aquele Min 1 e Puzzle. Que aí eu tô de saco cheio com esses bichos. Tem dois, né? É... Porra, bicho. Foi só eu falar. Tá que pariu também. Isso vai ser foda. E eu acho que não dá pra enfrentar uma só, não. Certo. O que é que eu posso tá fazendo aqui? Fake out em um. Certo. Já neutralizo um. E... Ele não vai ser mais rápido, não, que esses bichos, não. Vai, não. Eu vou usar uma poção mesmo, vai. Cadê uma poçãozinha? Uma poçãozinha. Uma poção normal mesmo. Que é cura a gente, aquela porcaria. Eu não levo ter muito life, é. Tá bom assim. Pronto. Se bem que o primeiro turno é que ele ia atacar, né? Helping Hand, é. Ficar de mão ligada aí com a outra. Tentar Helping Hand, falhou. Nossa, você é inteligente. Detalhe. Esse Helping Hand tem prioridade também, né? Foi primeiro que eu até. Mas tudo bem. Fica no Helping Hand, brincando aí de pega. E te usar Scratch pra ver se vai funcionar. Porque no primeiro turno eu curei, né? Vamos ver. Tá só na brin... Só na brinx. Slurfing around, é. Devia até atacar se eu soubesse que ia ficar nessa brincadeirinha idiota. Vou matar. Aí aqui... Cara, infelizmente cada um só tem um, né? Ó, o Grave é um Poe, mesmo com esse XP merda. Tá bom. Eu viro o Men. Obviamente o Poe com esse XP 75% cavalo. Pronto. Vita o Troll e Scratch. Ele vai tentar atacar. Helping Hand com quem, cara? Você tá sozinho? Você é maluco. Tá cheirando... Tá cheirando coisas que não devem, hein, amigo? Já era. Porra, bicho. Foi um Min. E o Puzzle mais fácil da vida. Acho que foi essas menininhas que você sabe jogar. Porque o casal ali era foda, bicho. Tanto que eu tive que enfrentar individual pra não tomar no rabo. Certo. Ganharam aqui. Ganhei, né? Tem que ter algum item aqui, cara. Tem que ter algum item escorrendo essa merda. Tem não, é? Ah, não. Sai daí, maluco. O Pokémon é foda. Eu não sou tímido. Eu vou mostrar pra você. Não quero ver nada, não. O que é que você tem, certo? Teoricamente você disse que tem três Pokémon ali, mas tem um só. Então dois morreram. Skitty! Ô, Skitty! Não faça isso. O Army Trust morre. Morreu, né? Com o Army Trust. Ela perguntou se no céu tinha Novelo e morreu, né? Já era. Então vamos pra cá. Vou ver aqui. Nada, né? Ó, tem um maluco ali. Esse cara tem cara de quem tem Magikarp. Mas deixa eu ver aqui com ele, vai. Ele tá muito frenético pra quem tem Pokémon. Vamos batalhar, vamos? Pode vir. Tenho medo, não. Cadê? Tem uma Pokébola ali, mas ele tem três, na verdade. Magikarp. Nossa, clássico, hein? Isso aqui não vale a pena nem mudar de Pokémon. Tinha matado na raça. Tentacu. Aí, pelo menos, a gente vai tentar uma coisa um pouco diferente. Vamos usar o Wesley mesmo e o Wingataki já era. Pronto, já foi. E agora... Opa! Gostei, gostei. Curtiu, upada. E agora vai ser o Magikarp. Esse Magikarp, eu não sei qual é o nível que ele tá. Mas... Vamos tentar... Tentar o Birumen mesmo. Pensei ali, upa na raça. Todo mundo diz, pô, você devia ir aqui com o Birumen no Magikarp. Mas agora eu vou, né? Vamos lá. Qual é o nível do Magikarp? Porra, é nível 15. Deixa eu usar um engano. É porque o nível 15, ele tem o Tackle. Ele aprende. Pronto, ele tá ficando meio sonolento. Deixa isso pra lá. Só espancar ele. Ó, usou o Tackle em mim. É, teteira pouca, hein, amigo? Enquanto isso, eu tô de zoeira. Dormiu. E é só. E usando o Tackle até matar, isso não vai ser difícil, não. Pronto. É, apanhei um pouquinho, mas... Você vê. Ele trouxe muito pouco de mim, porque os atributos dele também são baixos, né? Mas... Aqui era pra ter um item, cara. Tem cara de que ter item, mas não tem, né? E você, se tem algum item pra me dar? Pelo amor de Deus. Ah, tá, um atalho, mas eu não sei nadar. Então, não dá certo. Vamos pra cá, então. O pessoal que passar por aqui, se for Electrike, eu vou ter que correr. Porque eu tenho medo. Vai, tem um item aqui em algum lugar. Ah, tá aqui do lado. É esse ou outro? Olha! Gostei desse item Finder mais específico do que das outras gerações. Vai ser uma dupla aqui, né? Não sei qual é o Pokémon que eu tô em segundo. Espero que seja o Heber, que aí ele vai ganhar mais XP. Mas deve ser. Mas esse cara do Galego aí tem cara de que não tem Pokémon elétrico. É o Goidinho e o Galego. O Goidinho tem um centro de Pokémon, olha só que sexy. Lombri, Putz e o Electrike. Que joia. Que dupla boa, hein, amigo? Não gostei, não. Como é que eu faço aqui, hein? Um Fake Out no Pokémon mais chato. Se bem que eu posso ficar paralisado se eu atacar esse idiota. Então eu vou usar Fake Out nesse outro. E eu vou usar o In-Arm nesse aqui. Fake Out de péão na cabeça. E o Taco. Ok. O Lombri ficou lombrado ali. E ele tá sonolento. Certo. Então eu vou usar Book Up. E aqui... Aí é uma coisa interessante. Você sabe que ia ficar Sloth Allrounder, né? Ia ficar sem fazer nada. Então, ao invés disso, você pode usar um item. Pode fazer qualquer outra coisa. Então, essa desvantagem, na verdade, você pode usar a seu favor. Você fazer outras coisas. Com ele, uma coisa interessante é você comprar itens de SP Attack, Defense Attack... Defense... Defense Attack, não é? É... Attack Up, Defense Up, esse tipo de coisa. Ex-Defense, eu esqueci o nome do ataque, né? Pra você... Um ataque só, acho que... Não. Usa Book Up ainda. Porque... Enquanto você... E ele ia ficar sem fazer nada, você tá aumentando status. Né? Fica como se fosse um Skill. Aí você tem que ter muito dinheiro, né? Pra ficar fazendo isso direto. Aí tá dormindo... Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero matar o Electra com um ataque só, de certeza. Eu não lembro se eles têm outro Pokémon. Então aqui ele vai morrer. Ele vai acordar, né? Mas vai morrer. Ele vai acordar, sim. Ele morre. Obviamente... Não, ele vai morrer dormindo. Vai, foda-se. Porra! Ah, tá. Foi o Birumen, tá certo. Eu sou o Paralyser ali. E tá o Tupal na cabeça. Não me paralise, filho da puta. Paralisou. Engraçado. É um demônio esse cara. Eu faço de tudo pra matar o mais rápido possível. Quando eu ser paralisado, aí eu sou paralisado. Slack Off. Olha só. Eu usei porção pra nada. Slack Off, cura. Mas ele tem outro Pokémon, né? O Voltorb. Pelo menos... Agora minha defesa tá alta, meu ataque também. Então... É só brincar de... Deixa eu tentar fazer esse cara dormir. Que eu usei o ataque no Voltorb. Por quê? Se cada um tem dois Pokémons, você tem que eliminar dois Pokémons de um cara. Pra ficar só mais outro. Fica mais fácil, né? Então, beleza. Birumen, Tominhão... E o Lombro vai ficar lombrado e vai dormir. E o Voltorb enfacotar no céu dos Voltorb. Enquanto isso, vamos só. Agora é só finalizar. Não tem muito pra onde. Beleza? Birumen, o Po. E... Qual é o próximo aqui? Nusleaf. Eita, cara. Que pena. Nusleaf é do tipo Dark. Então vai apanhar fácil, fácil. Pra o Vital Troll. Deixa eu só ver se eu vou conseguir fazer o Vital Troll. Scratch, ok? Tchau, caralho. Ah, porque foi crítico, tá? Vital Troll eliminou o resto do que tinha do coitado. Ah, gente, bicho. Ele é grama também. Eu sei. Eu não falei que ele é só Dark. Falei que ele é... Não falei na verdade que é grama também, né? Grama e Dark. Falei que ele vai tomar por causa de Dark. É bom especificar isso aí, porque... Se o cara não falar, aquele cara que nunca comenta vai comentar só pra pegar esse errinho. Né? Nada contra quem comenta. Quem fala os erros, né? Mas... Comenta outra coisa também, cara. É bom. E aqui um item escondido. Aqui eu fui na doida mesmo. Nem sabia que tinha. Deixa eu ver aqui, não. Tem mais nada. Ah, droga. Beleza, era um engu. Mas aí eu usei fake out e me dei bem. Nope. Não tem nada. Nada. E agora... Vamos fritar outra dupla, né? Cara, mas... Eu tô ferrado aqui de... Deixa eu tirar pelo menos esse Paralysk. Pelo amor de Deus, cara. É chato isso. Vamos tirar aqui. Com Grave. O Beirumim pode ficar. Beirumim não tem treta, não. Entregar aqui. Pra... Pra ele. Porque vai que esse filho da puta tem, né? Nunca se sabe. E pegar Poké. Finrique vai pegar Pokébola e, na verdade, enfrentar os dois maluquichos. E aí... Ah, é... Esse filho da puta deve estar na ciclovia e tá aqui. Pra ciclovia você precisa ter a bicicleta, obviamente. Mas a gente vai pegar já já. O chato dessa geração é que existem duas bicicletas. Uma que vai muito rápido e a outra que faz acrobacia. E tem certos itens que só com uma ou só com outra. Então você tem que ficar pegando, mudando a bicicleta. Você não pode ter as duas. Pô, isso é chato. Certo. Eu tô com o Fake Out, olha só. Vou usar o Fake Out no Abra, que ele não vai fazer... Pera aí. Não, vamos usar o Fake Out no Abra, não. Vamos usar o Fake Out no Magnemite. Não. Cara, tô doido. Vou usar o Fake Out no Abra mesmo, pra ver se ele mata. Ele vai matar, vai morrer. Toma. Pão, já era. E... O outro, o Magnemite, ele é do tipo elétrico. Porra, bicho. Ah, foi... Opa, foi no outro, tá? Tudo bem. Perdoa você. Ele é do tipo elétrico, mas é do tipo também... É... Metal. Olha só. Desde a segunda geração, então ele se fode. Só em uma prévia, talvez, que vocês vão ver no ginásio de elétrico. Pelo menos se tiver Magnemite, né? De Magneton. Que tem. Mas outros pokémons não, aí eu me encerro. Beleza, já era. Acabou. Foi rápido, né? Achei que ia ser difícil. E ainda botei um negócio para lá. Isso porque todo mundo está paralisando essa porra. Está chegando perto do ginásio de elétrico e todo mundo paralisa. É, eu estou imaginando que é esse quadradinho aqui do meio, ó. Se não for, ele é o próximo, né? Logo. Interessante que nessa geração tem vários quadradinhos. Ah, só um detalhe aqui. Eu nem falei. É, não é uma coisa importante, não. Mas, se você usar o Cut, você pode cortar a graminha. Só que agora é ao redor, né? Uma coisa que eu descobri, acho que foi na primeira geração. Quando eu estava fazendo o projeto. E, sai Odish, você vai morrer. Beleza, o Odish te apanhou. Descobri na primeira geração, lá, enfim, quando estava jogando. Porque não é uma coisa muito exótica você usar o Cut em grama. Inclusive, tem um Pokémon que parece que o Cut aumenta o alcance. Ou é um ataque, eu não lembro. Como é que faz? Você pode até comentar aí. Nanaberry. Eu não peguei ainda esse daí, não. É o que? De banana, né? Não. Banana não é berry, não. Vamos ver o que porra é isso. Nana. Ah, tá. Desculpa. Eu vou fazer um grite de Poké Block. Outra coisa aí. Esse negócio de Poké Block, de Power Jar. Eu vou explicar isso só mais pra frente, porque eu não tenho um saco, não. Não, não é uma coisa que você vai precisar pra zerar o jogo. É uma certa ajuda, mas não é tão bom assim também. É pai, é bosta, é bosta, é bosta. Esse cara aqui doido pra apanhar, vamos botar o Birume mesmo. Que deve ter uns Magikarp da vida. Se não tiver aí, eu mudo. Hum, ô amizade. Ele disse, não venha definir por trás. Ô, se não queria surpresa não, queria que eu avisasse. Foi, foi lá da puta. Tentacu. Pode me deixar envenenado, cara. Já tô fudido mesmo. Eu acho que é até melhor ficar envenenado que paralisado. Não, tô paralisado. É, foda. Se não me engano, substitui, né? Se você envenenar. É, tô fazendo nada. Ah, que jóia. Um turno eu fiquei paralisado, outro eu fiquei fazendo merda. E você não quer me deixar confuso. Bicho, tu tá querendo me matar mesmo, né? Toma. Ah, chupa inimigo. Certo, vamos lá. Pôs o Sting. Me deixa envenenado, por favor, bicho. Primeira vez que eu quero ficar envenenado. Agora sim. Pôs o Sting, vá. Não se bata, não se bata, não se bata, não se bata. E ainda tá aqui. Menino com a confusão. Bicho, não vai dar certo isso nunca. Faz o seguinte. Vamos mudar pro Graven e empacotei todo mundo. Empacotei o cara e fiquei envenenado, né? Isso é jóia. Weimer, vamos mudar aqui de novo, porque senão eu vou morrer só no veneno. Porque o Weimer é um Pokémon bom, um Pokémon de água, mas ele tem um life do caralho. Então vai demorar. Mais nada que os Bloodseeds não resolvam. Beleza, o Weimer já foi. E opa, XP bonzinho aqui. Tentacurro de novo. Mas agora vamos botar o Wepper e se livrar desse Tentacurro. E um Weimer de novo. Então é só botar a Caroline e tacar a Bulletseed. Só mais um já era Weimer. Aqui eu até fiz uns cortes aí pra passar mais rápido. Porque algumas batalhas não são tão necessárias. Você usa um ataque, só dois. Esse aí no caso não foi um só, né? Fomos dois ataques que eu fiz. Mas é aquela coisa que não tinha como ele te matar de jeito nenhum. Então não precisa... Eita porra, tô envenenado. Pô, véi safado, vem aqui. A cada alguns passos aí eu tomo no cu por causa de veneno. Cadê... Ah, um bicicleta ali em cima, tá? Corre, 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 corre. Aí quando você tá correndo parece que você tá apanhando mais. E realmente é mais ou menos por aí mesmo. Certo. Vamos só curar esses Pokémonzitos. Tui, 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 tui. E... Beleza. Tranquilo. Agora sim. Uh! E eu vou terminar essa parte por aqui. E até a próxima parte. Essa inclusive é a cidade que vai ter o próximo ginásio. Olha só. Até a próxima parte de Pokémon Emerald que vai ser na segunda-feira. É isso aí, amizades. E até mais. E aí, amizades. Beleza? No episódio de hoje aprendemos que o YouTube é um local interativo. Que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas e opiniões. E dar likes. Hum, dá o que, man? Aprendemos também que o GBJ possui uma programação semanal. Novos vídeos são postados toda segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã. E no sábado às 19 horas no site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se. O poder é de vocês!